Eu acho que não podemos deixar de falar também da questão dos professores, né? Que agora também tem essa questão do intercâmbio para os professores. E diretores também. E diretores. Como é que é esse projeto? São dois projetos que estão sendo conduzidos por duas equipes também da diretoria de educação, ali da nossa secretaria. Os diretores são 100, né? O Bernardo que vão agora para o Chile. E os professores também estão em um processo ainda de articulação para a saída digital, enfim. Eu acredito que em breve teremos aí o processo de seleção de professores também. Mas é sempre muito interessante, porque é a experiência do professor visualizando... É um tempo muito mais curto, na verdade, né? Porque ele fica um período menor, mas ele conhece e ele fica em contato com um novo sistema de ensino, uma metodologia específica para que ele possa também voltar e aplicar, né? E investir nesse professor que faz essa imersão pedagógica, mas também que é da pesquisa. Então, investir nesse professor que acaba sendo um pesquisador. Então, ele tem que trazer, ele tem que escrever sobre, ele tem que produzir. Ah, legal. É bem bacana nesse aspecto da pesquisa mesmo. E outro diferencial que vai ter agora também é para os alunos das escolas agrícolas que vão para os Estados Unidos. Qual que é a previsão? Ano que vem que eles vão, né? Ano que vem, exatamente. São 100 alunos, já foram selecionados, né? Já participaram do processo seletivo, são 100. É um pedido, assim, do nosso governador. Ele esteve, o ano passado, ele esteve ali em Iowa, né? E conversou com a governadora e tudo mais e ele articulou esse processo. Nós também estivemos por lá com o secretário e, assim, são 100 alunos. Eles estarão em colégios agrícolas ali do estado de Iowa, é um estado bastante grande, né? Então, eles estão já selecionados. Nós estamos aguardando agora o processo operacional. Nós estamos aguardando agora o processo operacional.